Beleza, então, galerinha. Vamos lá. Sim, sim, eu vou deixar gravado aqui. É porque, como a aula está ficando pesada, né, está passando de uma hora, está demorando para baixar e eu consegui me enviar para vocês, mas vai ficar gravado sim, tá? Qualquer dúvida, viu, Lani, me manda mensagem lá no privado que eu tiro suas dúvidas finais, e isso te ajuda a passar algum ponto que você precisar. Tá joia? Vai ouvindo aí, cara, na estrada aí. Gente, quando eu estava até conversando aqui com os outros professores, né, em relação à prova de hoje, né, de Goianese, a parte de física, galera, que a gente vem analisando das últimas provas, né, vocês sabem que eles estão tentando não repetir de uma prova para a outra. A gente viu isso na prova do dia 30 para a do dia 1, né? E aí, assim, física já caiu a parte de eletrodinâmica, né? Nessa prova aqui, especificamente, caiu essa parte aqui de movimentos, certo? E uma outra questão, acho que era de termo, com um pouquinho de... algumas ideias de eletromag, mas não chegou a cair a eletromag. Então, nossa aposta para cair em física, hoje, é o quê? Ondas, porque ainda não caiu, e nas últimas três provas de Goianese caíram ondas. Então, ondas, vocês estão ainda não lembrados, eu vou fazer uma revisãozinha com vocês já já, tá, em relação a ondas, e também em relação a eletromagnetismo, que está bem forte para cair também, tá? Um assunto que ainda não caiu, e está para cair aí nessas provas. Vamos ver, talvez caia hoje ou amanhã. Tranquilo? Então, são dois assuntos muito importantes da área da física. Nessa questão aqui, vamos lá, qual era o raciocínio que vocês tinham que ter, né? Uma espaçonave cujo comprimento de repouso é 100 metros passa por uma base espacial a uma velocidade de 0,5c, sendo c a velocidade da luz, de acordo com as informações assinárias alternativas. Tá. Galera, como é que ficaria isso aqui? Imagina, eu tenho a nave aqui, representada lindamente por esse retângulo, certo? E aí, a nave está aqui, e isso aqui, ó, é a base espacial. Certo? Então, assim, ó, se a nave estiver bem aqui na porta, ó, e ela vai atravessar a base espacial, certo? Na hora de contar a distância, a gente vai ter que contar, ó, a distância da nave todinha, mais a distância da estação espacial, para dizer que passou por ela. Então, a distância total aqui vai ser o quê? O comprimento da nave, que ele falou que é 100, certo? E o comprimento da base, que a gente não faz ideia, a gente chama de x. E isso aqui vai compor o quê, galera? O espaço total que ele vai percorrer, que a gente chama de Δs. Tá? Então, a gente tem que contar o comprimento da nave e o comprimento da base. Tá joia? Aqui, galera, ele não foi específico quanto ao movimento, tá? Mas a gente acabou calculando esse movimento como ele sendo um movimento uniforme, tá? E aí, calculando aqui como um movimento uniforme, né? Quais são as formas que vocês têm que lembrar de um movimento uniforme? Né? S é igual a S0 mais VT, né? Certo? E aí, assim, ó. Espaço inicial, a gente não... É zero, né? O espaço final, acabei de falar para vocês, é 100 mais x, certo? O tempo... O tempo... É o tempo, né? E aí, a velocidade é a que ele deu, né? É 0,5 C, né? E aqui, galera, a partir disso, se você for se desenvolver, né? O que acontece? Você acharia aqui o comprimento da nave como sendo 14. E aí, quando você faz um em referência ao outro, né? Que ele pede aqui na primeira, ó. O comprimento da nave em referência à base espacial. Tu vai ter que subtrair um pelo outro, né? Então, acaba que essa referência vai ficar 14 menos 100, que vai dar os 86 aqui, tá? E não os 70. E aqui é o mesmo esquema. Com essa informação do 86, né? Você joga aqui, né? Lembra que espaço pelo tempo é igual a velocidade, certo? Sendo que a velocidade é a velocidade da luz, né? Vezes 0,5. Aí, a gente pode trocar aqui, né? Passar esse dividindo e o tempo isolado, né? E aí, aqui isolando o tempo, né? A gente sabe já do comprimento, certo? Vou botar aqui o 86. O valor de C, ele também já deu. E aí, basta você achar que o T, né? Como na questão ele não exige que você desenvolva o C, o C continua aqui, aí realmente, se você pegar esse 0,5, passar aqui, ó, dividir, vai dar 172 sobre C é igual ao tempo, tá? E aí, no caso aqui, essa é a resposta correta e não 140. Feito? Eu só tô passando rápido, galera, porque, obviamente, não vai cair de novo esse assunto aqui na prova, né? O que que tá com chance de cair pra hoje, tá? Ondas. E aí, pra ondas, o que que vocês precisam lembrar? Que velocidade da onda é igual ao quê? Comprimento de onda vezes... Frequência, certo? Então, o famoso lambda F. Lembrar, galera, o seguinte. Se essa velocidade do som, ela é sempre constante, quando a gente aumenta o comprimento de onda, certo? A gente tem que diminuir a frequência. Vocês lembram disso, né? Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Vale isso tanto pra ondas quanto pra óptica, galera. Porque é o seguinte. A luz, ela é uma onda eletromagnética. Então, a gente não vai contar ela como onda. Vai contar lambda e vai contar frequência, tá? Lembrar, galera, que quanto maior for essa frequência, mais energia eu vou ter. E aí, pensando em som, vai ser um som mais agudo. E pensando em cor, vai ser uma cor mais rocheada. Azul rocheada, certo? Então, o violeta, ele tem alta frequência. A mesma coisa pro agudo. Lembrar de ultravioleta, lembrar de agudo. Tem frequências altas e, consequentemente, comprimentos de ondas, baixos. E em contrapartida, o vermelho tem um comprimento de onda alto e uma frequência baixa. Assim como o grave. O grave também tem um alto comprimento de onda e uma baixa frequência. Lembrar dessa relaçãozinha, viu, galera? E aí, também lembrar da fórmula, tá? Por que eu tô falando dessa parte mais teórica? Justamente pelo jeito que a prova vem caindo, né? Vocês viram que na prova de ontem caiu um pouquinho de cálculo, mas era um cálculo de movimento uniforme, né? Esse espaço sobre tempo é igual à velocidade. Perfeito? Lembrar disso aqui, ok? E aí, em relação ao eletromagnetismo, tá? Vou até abrir aqui a... A outra de física, cadê ela? Química. Biologia. Bem isso aqui, né? Pronto, ó. Olha essa outra aqui que acabou caindo. Supercondutores, galera. Supercondutores só ouviu falar no Big Ben Fury lá. Ó, em 1911, né? Um físico holandês, então ele vem explicando aqui a história do que vem a ser um supercondutor, tá? E assim, galera, lembrar. Esses condutores, né? Eles podem ter resistividade, eles também aquecem, porque a gente tem um efeito Joule junto com a corrente elétrica. Por exemplo, vocês colocam o celular de vocês pra carregar, tem uma lâmpada acesa no quarto. Tudo isso aí vai ter o quê? Gera efeito Joule, gera calor, né? Que vai ser dissipado. E esse é um dos principais problemas, galera, de condutores. Perfeito? Porque condutores elétricos, quanto maior for o fluxo que a gente tem ali de corrente, a gente vai acabar aumentando o efeito Joule, vai acabar aumentando a dissipação de energia, tá? Então, lembrar dessa parada aí, ó. A gente tem um fio. Se esse fio passa muita corrente, ele vai ter uma alta condutividade, certo? Ele vai ter uma alta taxa de efeito Joule, que ela vai dissipar bastante. E aí, qual que é a consequência disso, galera? Imagina um fio que ele tá dissipando tanto, liberando tanta energia, e o que pode acontecer? Esse fio pode romper, certo? Esse fio pode romper. Justamente por quê? Metais, eles dilatam com o aumento de temperatura, certo? E essa dilatação, ela pode chegar a romper ligações, certo? Pelo aumento da energia, consegue quebrar ligações metálicas. Perfeito? E aí, assim, ó. Aqui ele fala o seguinte, ó. Ao investigar a resistividade elétrica de uma amostra de mercúrio, percebeu que, abaixo de menos 269 graus Celsius, a amostra se tornava supercondutora. O potencial tecnológico dos materiais, que apresentam propriedades supercondutoras, é extremamente preciosa, promissora. E já se faz presente em aparelhos de ressonância magnética. Por exemplo, a imagem abaixo. Então, assim, galera, como é que funciona um aparelho de ressonância magnética? Certo? Como o nome já diz, ele vai gerar um campo magnético. E aí, o que vai induzir esse campo magnético, galera? Alguém sabe o que induz um campo magnético? Isso é fácil. Uma corrente elétrica, tá? E aí, se focar em teoria de eletromagnetismo, galera, com certeza esse conhecimento, ele vai vir muito a calhar pra vocês, tá? Toda corrente elétrica induz um campo magnético. E todo campo magnético induz um campo elétrico, tá? Então, o campo elétrico, ele induz um campo magnético, que induz um campo elétrico, que induz um campo magnético, que induz um campo elétrico. Então, um vai induzindo o outro. Perfeito? Então, lembrar, galera, disso aí, tá? Se eu tenho um fio, por exemplo, aqui, ó. E nesse fio passa corrente, pode ter certeza que esse fio está gerando um campo magnético, tá? E aí, assim, lembrar dessa relação dos dois, tá? Se eu passo mais corrente, a gente tem uma indução maior do campo. O aparelho de ressonância, galera, é basicamente isso. A gente vai ter fios, que, por esses fios, vão andar a corrente, e essa corrente vai gerar um campo eletromagnético, certo? E aí, em relação aos supercondutores, é isso que eu estava falando. O metal normal, galera, o que que acontece? Se ele tiver um aumento da temperatura, como vocês conseguem ver aqui no gráfico, a gente vai ter uma... O que eu estava te falando? Vai ter um aumento do efeito Joule, e aí a condutividade, ela pode ser cessada, justamente pelo rompimento de ligações metálicas, e a gente não consegue continuar essa estrada aí, que é o fio, certo? Lembra disso aí. Então, vamos lá. Ah, um supercondutor se diferencia de um metal normal pelo fato de, em determinada temperatura, o supercondutor conduz energia sem dissipação do efeito de óleo. Sim, o supercondutor, por definição, é isso, cara. Ele aguenta altas temperaturas, certo? Como, por exemplo, aqui, o mercúrio. Por que o mercúrio foi citado aqui? Porque o mercúrio é o único que ainda permanece líquido em temperatura ambiente. Isso quer dizer que, para a gente chegar ao estado sólido, a gente precisa de uma temperatura bem baixa. Certo? Para chegar no mercúrio sólido. Diferente de outros metais. O ferro, por exemplo, ele consegue chegar ao estado sólido na temperatura ambiente, assim como qualquer outro metal. E aí, em exceção ao mercúrio, que é líquido, e o galho, que tem um ponto de ebulição bem baixo. Um ponto de fusão e ebulição bem baixo. E aí, a gente consegue alcançar ele com 35 graus e a gente já consegue chegar no estado líquido. E aí, assim, olha que interessante. Esse mercúrio, então, para ele estar sólido, ele tem que estar em temperatura muito baixa. E isso torna ele um supercondutor, no sentido de que o seguinte, o aumento da temperatura para ele não vai interferir tanto na questão de liberar o efeito de áudio. Certo? Justamente porque esse mercúrio vai absorver essa energia que proviene do efeito de áudio pela falta de energia que o mercúrio tem, pela baixa temperatura. Tá? Então, aqui, a primeira está certa. No zero absoluto, o supercondutor... Lembrar que no zero absoluto, galera, a gente não vai ter movimento da matéria. Então, a gente não tem agitação de moléculas. Seria isso, zero absoluto, né? Então, pensando em termo, galera, lembrar, viu, das leis da termodinâmica. Certo? Pensando em trabalho também, que não foi cobrado ainda nas provas, né? Trabalho é muito importante vocês relacionarem sempre com a energia, tá? Só tem mais o que a gente fala. Então, assim, ó. No zero absoluto, o se perguntou e o metal normal conduz energia sem dissipação? Claro que não. O metal normal vai, né? Tá? Com a diminuição da temperatura, a condutividade elétrica do metal normal tende a aumentar até atingir um valor limite no zero absoluto. Sim, como eu estava falando para vocês, se a gente vai diminuir a temperatura, as moléculas e as ligações vão estar mais justas, vão estar todas mais unidas. Concordam comigo? Então, imagina. Um metal, né? As moléculas vão estar mais unidas se a temperatura for menor. Se a gente aumenta a temperatura, a gente tem uma dilatação e vai ter um espaçamento dessas moléculas. Certo? Então, com a diminuição da temperatura, a gente aumenta a condutividade? Sim, por quê? No metal normal, se a gente aumenta demais a temperatura, o que a gente faz? A gente pode romper essas ligações, certo? E aí, ao romper essas ligações, a gente não consegue mais conduzir a eletricidade justamente porque o fio vai estar danificado. Tá? Perfeito. E aqui, ó. Sabendo-se que um aparelho de ressonância magnética precisa produzir campos magnéticos, claro, né? De intensidade de até 3 teslas, caso fosse utilizado um metal normal para a produção deste campo, o aparelho teria dimensões que se tornariam inviável. Sim, galera. Se em vez de usar um supercondutor, a gente fosse fazer um aparelho de ressonância, o que você pensa, galera? A ressonância magnética, ela tem uma alta taxa de liberação de campo magnético, né? E aí, isso vem porque a gente tem um alto campo elétrico. E se eu tenho um alto campo elétrico, com certeza eu tenho uma alta corrente passando ali. Né? Um aparelho desse, ele com certeza gasta muita energia na tomada. Certo? E aí, o que acontece? Por que a gente tem que fazer um aparelho como esse com um fio supercondutor? Porque se esse fio for um fio normal, o que acontece? Ele vai estourar toda hora. E aí, para o fio normal conseguir aguentar essa quantidade de energia passando por ele, o fio tem que ser mais grosso. Vocês concordam comigo? Já viram um fio de tensão elétrica? Quando o cabo sai da estação, eles são fios bem grossos, galera. Tá? Então, por que um fio mais grosso? Porque esse fio mais grosso, ele tem uma chance menor de romper ligações, pela quantidade maior de massas. Então, a gente teria que colocar mais energia no sistema. O problema é que esse fio seria gigantesco e não caberia direito dentro da máquina. A máquina ficaria muito grande. Não seria tão viável assim andar com um trambolhão desse por aí. Tá? Máquina de ressonância já é grande pra caramba. A imagem é se a gente fosse colocar uns fios bem grossos. A gente teria que aumentar o espaço. Tá joia? Então, agora, considerações finais sobre a parte física de hoje. Certo? Lembrar de campo elétrico magnético. Uma corrente elétrica ela induz um campo magnético. Quem induz no elétrico induz no magnético. Certo? Campos magnéticos, galera, lembra da questão das atrações. O campo ele pode repelir como ele também pode atrair. Certo? Porque esse campo ele pode ser de saída, que a gente chama de positivo, ou pode ser de entrada, que é o negativo. Certo? E aí, assim, em relação a trabalho também, que ainda não caiu nas provas da Unive, e hoje tá meio contado de cair junto com ondas, tá? Lembrar de ondas, galera. Se... Tô fazendo essa aposta das ondas aí, ou pra cair em Formosa ou pra cair hoje, tá? Em relação ao trabalho, o que vocês precisam lembrar, tá? Existe trabalho sendo transformado em energia em relação a movimentos, que a gente fala que é o quê? A energia cinética, certo? Como é que é? A energia cinética ela vai depender do movimento, né, galera? Então, por exemplo, quanto maior a velocidade eu tiver, maior a minha energia cinética. E o mesmo também pra massa, porque você pensa, tem um caminhão e tem uma bicicleta ambos descendo uma ladeira com a mesma velocidade. E aí, se os dois baterem, por exemplo, num poste, qual que vai danificar mais o poste? O caminhão ou a bicicleta? Obviamente, o caminhão, mesmo se eles estão na mesma velocidade, as massas deles também influenciam na energia cinética liberada. Então, a energia cinética vai ser MV ao quadrado sobre 2, certo? Energia potencial gravitacional também está relacionada à altura, cinética ao movimento. E aí, energia potencial gravitacional a queda, né? Então, vai depender da massa justamente também, né? Vai depender da gravidade porque é potencial gravitacional e depende também da altura. E aí, para o fim, só para vocês lembrarem também, energia mecânica energia mecânica vai ser igual a o quê? A energia cinética mais energia potencial gravitacional. E o que isso significa? Significa que se a gente tem uma maior velocidade, a gente vai ter uma menor altura, tá? É só pensar na montanha russa. Então, por exemplo, a montanha russa, né? Ela fica naquele sobe e desce. Então, por exemplo, enquanto o carrinho está aqui em cima, ele vai ter um alto potencial gravitacional e uma baixa cinética. Quando ele começa a descer, ele vai perder na altura e vai ganhando velocidade. Então, a gente perde o potencial gravitacional e ganha energia cinética. Quando a montanha russa está subindo, ela está ganhando potencial gravitacional e está perdendo energia cinética. Certo? Então, vocês têm que entender que isso tudo é um sistema fechado, mecânico. E aí, quando a gente aumenta a cinética, diminui o potencial e, quando aumenta o potencial, diminui a cinética. Outra forma também de analisar trabalho, galera, é pensar em deslocamento. Então, a gente pode falar que o trabalho, ele é o quê? É uma força sendo aplicada por determinado deslocamento. Então, quanto mais tempo você... Quanto maior a distância que você passe empurrando o objeto ou exercendo uma força sobre o objeto, você acaba fazendo o quê? gerando mais trabalho. Consequentemente, para gerar esse trabalho todo, você precisa de quê? Energia. Certo? Então, lembrar, trabalho gera energia e vice-versa. Beleza? Então, para hoje, galera, dá uma revisada no C.I., tá? Eletromagnetismo e ondas. Beleza? Está bem contado aí de cair. Porque a óptica já caiu, caiu eletrodinâmica. Ah, eletrodinâmica também, óbvio, né? Pode ser que caia novamente, porque é um conteúdo bem frequente. Assim como em química, a certeza que vai cair orgânica hoje de novo. Todo dia vai cair orgânica, gente. Tá? Vamos lá, agora, então, passar para as questõezinhas de biologia, beleza? Com o professor Caio. E aí, logo, logo, a gente volta aqui com a parte de química. Fala, galera. Bom dia. Vamos nessa. Caio na voz aqui. Hoje vamos fazer aquela prova de biologia de novo. Vamos nessa. A prova aqui cobrou basicamente dois assuntos. Ela cobrou basicamente a fisiologia do sistema nervoso e cobrou mais para frente sobre teníase e cicercose, beleza? E foi só os assuntos que foram cobrados. Teníase e sistema nervoso. Então vamos lá. Começa com o sistema nervoso. Os neurônios são células altamente estimuláveis que processam e transmitem informação através de sinais eletroquímicos. Uma de suas características é a capacidade das suas membranas plasmáticas gerarem impulsos nervosos. Em geral, a estrutura morco-funcional do neurônio, a condição do impulso nervoso e as representações neuronais a seguir, analise as proposições abaixo do sinal de verdadeiro ou falso para a alternativa. Vamos lá. Primeiro vamos só ver o que está rolando em cada uma delas aqui. O que é cada coisa. Vamos lá. Vamos só olhar para a imagem. Estrutura do neurônio. A gente fala que é a anatomia do neurônio. Vamos lá. Quando você fala de neurônio, você vai lembrar de quê, galera? Da sua mão. Meu Deus, você está falando besteira. Eu vou lembrar da minha mão para falar da anatomia do neurônio? É. Então é o seguinte. Pensa na sua mão. Estica teu braço aí para o lado e pensa nele. Essa parte aqui no meio que é a palma da sua mão é o corpo celular. Beleza? Palma da mão, corpo celular. Essa parte aqui que parece os dedos da tua mão, parece os dedos da tua mão, a gente chama de dendritos. Então, número um, dendritos. Número dois, corpo celular. Beleza? O número três, o que vocês acham que é? É aquela parte do teu braço que sai da tua mão, vai até o teu braço e bate lá na tua axila, no teu sovaco, axila. Então, aqui vai ser o quê? Essa parte aqui, o número três, o axônio e mais para frente aqui as terminações axonais, que é o número três. O número quatro é o quê? O número quatro pode estar fazendo referência tanto à bainha de melina quanto ao nódulo de Ranvier, que é a divisão entre uma bainha de melina e outra. Entendeu? Então, entre uma e outra eu tenho um nódulo, que é o nódulo de Ranvier, que é o quatro. Ou bainha de melina, nódulo de Ranvier. O cinco, o que vocês acham? É o espaço entre um neurônio e outro neurônio. O espaço entre um neurônio e outro se chama sinapse. Beleza? Tranquilo? Mais para frente aqui, em seis, o que a gente vai ter? A gente vai ter um impulso elétrico que passa e nesse momento aqui, nesse momentinho aqui, o impulso elétrico, ele fica o quê? Despolarizado. Então, aqui eu vou ter uma membrana, uma despolarização de membrana plasmática. Beleza? Com a inversão de cargas. Qual que é o natural? Qual que é o natural? É na parte externa da membrana, carga negativa e na parte interna, carga positiva. Isso aí para uma membrana plasmática polarizada. Quando ela se despolariza, eu vou ter a inversão de cargas. Então, na parte que fica fora, no meio extracelular, eu vou ter uma carga positiva e no meio intracelular, eu vou ter uma carga negativa. Beleza? Inversão de cargas, inversão da bomba de sódio e potássio. Beleza? Qual que seria o normal? Qual que é o fisiológico do neurônio? É você ter o quê dentro da célula? Dentro da célula, eu vou ter o quê? O potássio, o car, dentro da célula. E fora eu vou ter o na, que é o sódio. Na, lá, lá fora. Beleza? Car, para cá, dentro, na, lá, lá fora. Beleza. Então, o car, o car, é o quê? O potássio vai ficar dentro da célula e o sódio, é o na, lá, vai ficar lá fora da célula. Beleza? Então, a maior concentração de potássio dentro e maior concentração de sódio fora. Só que quando a membrana plasmática está despolarizada, vai ter uma inversão de cargas. O K vai sair e o Na vai entrar. Ou seja, o potássio vai sair e o sódio vai entrar. Quando um entra e o outro sai, vai acontecer o quê com a membrana? Vai ter uma despolarização de membrana plasmática. Beleza? Com a inversão de cargas. Ou seja, o que estava fora vai para dentro e o que estava dentro vai para fora. Beleza? Diante disso, vamos para as questões. Vamos lá. A liberação de neurotransmissores ocorre na região 5 e acontece quando o potencial de ação atinge o axônio terminal de uma célula nervosa. Vamos voltar lá para a imagem. Vamos lá. Ele está falando que o 5 corresponde à sinapse. Certíssimo. que é quando o potencial de ação, que é a corrente elétrica, atinge o seu limiar de ação, atinge um ponto em que ela vai conseguir transmitir o impulso elétrico de um neurônio para o outro. É porque, tipo assim, se a corrente elétrica vier com uma amperagem muito baixa, uma intensidade muito baixa, ela não consegue passar de um neurônio para o outro. Ela tem que atingir o limiar de propagação. E é para ela conseguir fazer esse caminho de um neurônio até o outro. Então, ela tem um limiar que ela atinge. Se ela não atingir esse limiar, ela vai ficar restrita ao neurônio. Ela não vai passar para o outro, entendeu? O impulso elétrico. Vai ficar só em um neurônio, não passa para o outro. A gente chama isso aí, no estudo do sistema nervoso, de impulso tudo ou nada. Caso você não atinja o limiar de amperagem, que é a corrente elétrica, caso você não atinja determinados amperes, que é a amperagem, você não vai conseguir migrar de um neurônio para o outro. Vai ficar parado naquele neurônio ali. É o impulso do tudo ou nada. Caso você não atinja o limiar, o impulso elétrico não vai ser passado. É tudo ou nada. Tem que atingir o limiar de ação. Beleza? Aí eu consigo, aí eu consigo transmitir o impulso elétrico das terminações axonais de um neurônio até os dendritos de outro neurônio. Beleza? Então, o impulso elétrico, ele passa na sinapse através de quê aqui? Das terminações axonais de um neurônio e vão atingir os dendritos de outro neurônio. Beleza? Caso o limiar tenha sido atingido. Caso a amperagem desejada tenha sido atingida. Beleza? Tudo ou nada. Tem essa parada aí no sistema nervoso. Caso eu não atinja o limiar, meu impulso elétrico não vai sair da célula. Atingindo o limiar, ele sai da célula. Ou ele atinge ou ele não atinge. É tudo ou nada. Beleza? Aí a primeira, verdadeira. Tranquilo? Dúvidas na primeira, galera? Não, né? Tá tranquilo. Vamos para a próxima. Vamos para... Ó, A região 6 da figura acima indica que aquela parte da fibra está despolarizada. Que corresponde ao momento em que a superfície interna desta se torna momentaneamente menos negativa que a externa. Galera, é exatamente isso. À medida que o impulso vai passando, ele vai fazendo o quê? Despolarizando as cargas e vai inverter as cargas. Se era negativo dentro, desculpa, se era positivo dentro, agora o positivo vai ser fora. Se era negativo fora, agora o negativo vai ser dentro. Tem uma despolarização de cargas. Beleza? Momentânea. Enquanto o impulso elétrico está passando aqui, ele vai despolarizando. Saiu daqui, ele já começa a despolarizar a outra região. A região consecutiva. Beleza? Então, esse item tem que estar certinho. Quando a corrente elétrica vai passando, ela vai despolarizando a membrana. Então, ela vai causando o quê? Uma inversão de cargas. À medida que ela vai invertendo as cargas, o impulso elétrico vai migrando. Beleza? Então, a segunda aqui também, verdadeira. Vamos ver a terceira. Neurônios denominados motores são aqueles que recebem estímulos motores originados do meio ambiente e do próprio organismo, conduzindo-os ao sistema nervoso central, para que ocorra o seu processamento a nível muscular. Então, galera, qual que é a ideia aqui? O item está errado. É porque quem faz a percepção do ambiente ou do próprio organismo são neurônios motores. São neurônios chamados de neurônios sensitivos. Beleza? Neurônios sensitivos, não neurônios motores. Tranquilo? Beleza? Então, a gente percebe do ambiente ou do próprio organismo através de neurônios sensitivos, manda essa mensagem para o sistema nervoso central, lá ela é processada e a partir disso você vai dar a sua resposta motora. Agora sim, através de neurônios motores. Então, o neurônio sensitivo sente, leva essa mensagem essa aferência até o sistema nervoso central que interpreta e vai gerar uma resposta, uma referência, que aí sim vai ser a nível muscular. Essa referência, que é a saída da informação, essa resposta que o corpo vai dar para a gente, vai ser feita a nível muscular com a utilização de neurônios motores. Beleza? Só responder uma perguntinha que tem aqui. Então, por isso que o item está falso. Ele fala que quem faz a percepção do ambiente e de alterações no organismo são os neurônios motores. Não, são os neurônios sensitivos. os motores nos dão a resposta depois que a mensagem já passou pelo sistema nervoso central. O Marcos perguntou aqui. Professor, o que gera essa DDP que produz a energia? Deixa eu só... A Luiz entrou aqui. Professor, o que gera essa DDP que produz a energia? A interação entre essas cargas quando elas passam pela bainha de melina? É exatamente isso. Elas vão gerar uma DDP. Elas vão gerar um potencial. Sacou? É tipo assim, se eu tenho mais carga negativa de um lado da membrana e mais carga positiva de outro lado da membrana, o que eu fiz? Eu gerei uma DDP entre um e outro. Eu vou ter um potencial elétrico de um lado e um potencial elétrico do outro. Tem uma diferença entre os dois. A diferença entre os dois vai gerar o quê? O movimento de elétrons, o movimento de cargas elétricas, que é o quê? A própria corrente. Beleza? Então o que cria essa DDP é justamente a concentração dos íons, principalmente potássio e sódio. A concentração desses íons que vão determinar a minha DDP, o meu potencial de ação. Beleza? Então a DDP vai criar um potencial, esse potencial, essa diferença de cargas vai criar uma corrente elétrica e essa corrente elétrica vai promover a passagem do impulso nervoso. Beleza? Tranquilo? Vamos ver a D. A D é massa. Os dendrites que são os dedos da mão, a palma lá no corpo celular, os dendrites que são os dedos. Os dendrites correspondem aos prolongamentos, geralmente mais longos, representados por três, que transmitem os impulsos nervosos provenientes do corpo celular. Vamos ver. Está falando que o dendrito é o número três. Vamos lá ver na imagem. Rapidinho, galera. É só achar aqui que eu vou agulhar. Vamos lá. O três, galera. O três é dendrito. Pensa na sua mão. É dedo o três? Não. É o axônio. E chegando aqui pra frente as terminações axonais. Os dendrites são o quê? O número um. Beleza? Pensa na sua mão. Pensa na sua mão. O corpo celular é a palma. Os dedos, 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 olha o nome dessa palavra, dedo. Não parece com dendrito? Então os dedos são os dendritos. Vai chegando na axila, vai chegando no sovaco, lá no sovaco, na axila. Axila, galera. Axônio. Beleza? Pelo amor de Deus. Pensa nisso aí como se fosse um braço. Você não vai errar nunca mais a questão disso. Aqui, ó. Essa questão. Olha que idiota. Ela falou pra gente que o dendrito é o número três. Claro que não. É o número um. Beleza? Ele tá falando aqui do papel de quê, galera? Dos axônios. Realmente. Os axônios, eles pegam a mensagem no corpo celular, transmitem através das terminações axonais até chegar nos dendritos de outro neurônio. Isso é verdade. Beleza? Mas quando ele fala que os dendritos fazem isso, não. Os dendritos recebem informações. Beleza? Eles não mandam, eles recebem. Quem manda é o axônio. Quem recebe no outro neurônio é o dendrito. Beleza? O item ficou o quê? Falso. De boa, galera. Então aqui ele cobrou basicamente o quê? Fisiologia do sistema nervoso, a parte de histologia nervosa, saber o que é um tecido nervoso, saber como é formado o neurônio, qual é a anatomia do neurônio. Beleza? Basicamente isso. Vamos agora pra questão 14. Vamos lá. As parasitoses intestinais constituem um grupo de patologias de significado clínico expressivo, principalmente em países emergentes e com precárias condições sanitárias e socioeconômicas. Em nosso país, ganhando destaque, nesse meio, os parasitas pertencentes à família Tanidae, tendo como exemplos a Tênia sólion e a Tênia saginata. Galera, só pra vocês ficarem espertos aqui no começo, já vou passar logo uma visão pra vocês, que vai ficar alguma coisa parecida. Seguinte, Tênia saginata, você vai lembrar de que aqui? Nata. Quem faz nata? É boi? Quem faz nata? Faz leite. É boi ou é porro? Boi, né? Então quando você vê saginata, lembra de nata, de leite. Aí você vai lembrar que ela é o que? Do boi. Então qual que é causada pelo boi? Qual que tem como hospedeiro intermediário o boi, o bovino? Tênia saginata. Qual que tem como hospedeiro intermediário o porro? A que sobrou, que a Tênia sólida. Beleza? Então saginata, leite, vaca, Tênia sólida, tem como hospedeiro intermediário, o que? Os bovinhos. Beleza? Nata, leite, boi, saginata, intermediário, bovinho. De boa, né galera? Pegou essa aí? Vai fazer força pra errar agora? Tá difícil, né? Vamos lá. Ao analisar o ciclo biológico das Tênias, os hospedeiros, ó lá, definitivos, suínos ou bovinos, a depender da espécie, transmitem os parasitas ao hospedeiro intermediário, que são os humanos. É intermediário, galera? Não, né? Intermediário, que são os humanos. Através principalmente da ingesta de alimentos mal cozidos e infectados pelos cistes secos de cada espécie. Galera, tá tudo certo. Você só trocou o quê? Hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário são os animais, o boi e o porco, os bovinos e os suínos. Os hospedeiros definitivos que sim, somos nós, os seres humanos. Por quê? Porque o ovo, galera, é de Tênia. Primeiro ele tem que se transformar em larva, depois ele tem que se transformar em ciste seco. Beleza? Ele só consegue se transformar em ciste seco no hospedeiro o quê? No intermediário. Porque ele transmite uma doença chamada Tênia, e não ciste cercose. Beleza? Vou explicar pra vocês a diferença. É o seguinte, vocês sabem a diferença de Tênia e ciste cercose? Qual que é a diferença? É a seguinte, na ciste cercose, o homem, o homem, o ser humano, é o hospedeiro definitivo e intermediário. Ele já passa por todas as etapas dentro dele. No caso da Tênia, assim, não. O homem é só o hospedeiro definitivo, o intermediário, ou é o boi, ou é o porco. Beleza? Agora, na ciste cercose, o homem já é o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. Beleza? Vamos lá. Porque ele já vai receber o ciste cerco, ele recebe o ciste cerco não na forma de ciste cerco, porque o ciste cerco não passou pelaquela linhagem intermediária. Ele não passou pela fase de boi ou de porco. Beleza? Ele já foi direto, direto, na forma de larva atacar o ser humano. Isso é ciste cercose. Vou colocar aqui uma imagem pra vocês. Vem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. A diferença. Eu falando assim às vezes não dá, né? Vamos ver esse aparante aqui. O ciste cerco Vou colocar aqui a imagenzinha que aí não vai ter mais dúvida. Aqui, essa daqui mesmo. Ó lá, ó. Ó, galera, vamos fazer uma revisão rapidinha aqui que a gente já consegue matar todos os itens lá da prova. Vamos lá, que eles mandaram pra gente. Vamos lá, rapidinho. O que vocês têm que pegar aqui, ó. Vamos ver se tiver essa imagem aqui e tem que pegar a sequência, né? Um, dois, três, pai, por aí vai. Então, vamos lá. Um é o ovo ou a própria proglote, né? Da tênia que foi eliminada. Aí o animal vai ingerir ou a água contaminada ou o solo contaminado ou vai lá comer algum alimento contaminado. O animal pode ser o boi ou o porco. Beleza. Eles ingeridos lá na musculatura desses caras, essas larvas vão se transformar em ciste seco. Aí quando eu, ser humano, for comer o músculo lá do... Foi lá no Outback com o meu porquinho lá, costelinha. Aí beleza. Aquela parte da costela ali tem um músculo lá. Aí lá no músculo a larva vai transformar em ciste seco. Se eu não cozinhar ou não fritar adequadamente a minha carne de porco. Esse ciste seco agora vai entrar aqui no meu corpo. Ele tem predileção, predileção pelo intestino delgado. Então ele vai ser ingerido aqui na alimentação, vai entrar aqui no meu intestino e vai ficar alojado aqui no delgado. Aí no delgado ele vai dar pra gente vários sintomas, principalmente sintomas intestinais. Diarreia, tenismo, que é aquela vontade louca de ir no banheiro, fezes amolecidas, várias fezes por dia, desidratação, cefaleia, que é a dor de cabeça e por aí vai. Beleza? Só que tem outra opção. Esses órgãos aqui de tênia, em vez do porco ou do boi comer pra depois transformar a larva se transformar em ciste seco e depois a larva agir em mim, o que vai acontecer? O próprio ser humano em vez de comer a carne do animal vai comer direto, direto, o ovo contaminado, a água contaminada ou o alimento contaminado. Então ele vai ingerir o que? O ovo, galera. Se ele ingere o ovo, o ovo uma hora ele vai ter que virar a larva e depois que ele virar a larva ele vai ter que virar ciste seco. Beleza? Só que em vez dele já vir pronto na forma de ciste seco e o ciste seco vai atacar o seu intestino e o gado? Não. Ele vai se transformar em ciste seco lá no seu corpo. E ele pode se transformar em ciste seco tanto nas regiões que tem muito tecido muscular, que são os músculos, ou ele pode se transformar em ciste seco aonde, galera? Lá no seu cérebro. Aí tu já vai entrar em pleno, em franco declínio. Já vai começar a ter crise convulsiva, dor de cabeça muito forte, vômito em jato e por aí vai. Beleza? No... Não sei se é o primeiro ou se é o segundo episódio daquela série lá, House, tá ligado? Aí beleza. Lá no House chegou uma menina lá muito jovem, com muita manifestação de sistema nervoso. O pessoal já achava que ela estava com algum tumor cerebral, estava com glioma, com alguma coisa assim. Porque ela vomitava muito, tinha muita convulsão. Na hora se os caras vão fazer os exames nela, eu ia fazer os exames pra detectar tumor, marcador tumoral, que é o exame de sangue, que a gente vê se tem marcador tumoral. Faz a TC, né? Que é a tomografia computadorizada do crânio. Aí vê e não consegue entender o motivo dessa doença, não consegue achar um foco de câncer, formação neoclásico. Mas os sintomas são muito parecidos com o tumor cerebral. Tem convulsão direto, vomita em jato, é... direto, é... entra em coma e volta depois, entra em coma, sai de coma, entra em coma, sai de coma. O que é que faz com essa pessoa? O que será que ela tá tendo? Aí o House, o gênio, o que é que ele fez? Ele falou, galera, vamos investigar melhor essa paciente aí, porque tá com um cara que ela realmente não tá com tumor cerebral, não. Aí foram lá na casa dela, foram lá na casa dela, contra as regras, foram lá na casa dela, abriram a geladora dela e viram o que é que tinha lá na geladora dela? Só carne de porco defumada, ou seja, mal cozida, muito presunto lá na casa dela e tal. Aí os caras falaram, ah, ela come carne de porco? É, o House viu, os caras tiraram uma foto da geladeira, o House viu que tinha carne de porco lá. Aí o que ele fez? Ele falou, é, essa bichinha tem o costume de comer carne de porco, então ela pode realmente não ter um tumor. Aí desconfiaram que era o que? Um caso de neurocidicercose, que é quando tem a formação do cidicerco lá no tecido cerebral. Beleza? E acertou o diagnóstico, aí começou a tratar, né, o parasita, o cidicerco, rapidinho a menina melhorou, achava que ia morrer, que tava com um tumor em estado de terminar, mas na verdade não, tava só com uma neurocidicercose. Se não tratar imediatamente, galera, pode dar perdas irreversíveis, pode gerar até a morte, é verdade. Só que se tratado inicialmente, com cuidado, passando por neurocirurgião, passando por avaliação neurológica, passando por avaliação de infecto, tranquilo, continua vivo aí por muito tempo. Beleza? Diante disso, vamos pras questões, ó. Então quando ele falou aqui, a letra A a gente já sabe que tá errada porque ele inverteu, né, hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário são os animais, não os humanos, e os definitivos são os humanos e não os animais. Beleza? Vamos lá. Ao se infectar com cisticercos de tênia sólion, o ser humano poderá desenvolver a doença teníase no interior do aparelho digestivo. Vai depender da sua resposta imunológica. Certinho, galera. Foi bem o que eu falei. O cara já ingere o quê? O cisticerco pronto. Tá vendo? Ele não vai ter que ingerir a água. O cisticerco pronto, se eu ingerir o cisticerco pronto, a doença que eu posso causar é o quê? Teníase. E não cisticercose. Teníase. Quando eu ingiro o cisticerco, eu causo teníase. Quando eu ingiro a larva, a larva, aí sim, eu posso ter cisticercose. Beleza? Agora, quando eu faço a ingestão do cisticerco, aí a doença que ele causa é a teníase. Aí esse cisticerco aqui pode ser tanto de tênia sólion quanto de tênia saginata. Nas duas situações, vai ser verdadeiro. Se eu ingiro o cisticerco, tanto de tênia sólion quanto de saginata, eu vou desenvolver a doença chamada teníase. Se eu ingerir a larva, aí a larva que causa problema é só a da tenia sólion. Aí a doença que eu teria não seria mais tênia, mas sim cisticercose. Beleza? Olha aqui a imagem. Quando eu ingiro a larva, a larva transformada em cisticerco, o que eu vou ter? O que eu vou ter? Eu vou ter tênia. Quando eu ingiro a larva que depois vai se transformar em cisticerco dentro do meu corpo, aí eu tenho o que? A cisticercose. Beleza? E quem causa a cisticercose só a tênia sólion, a saginata não. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá. Uma complicação grave com manifestações desafiadoras da medicina é o comprometimento neurológico na infecção pela tênia saginata, conhecida como neurocisticercose. Então ela fez a questão toda certa, toda bonitinha, só que o que é o erro? Não é tênia saginata. A única que pode causar a neurocisticercose é a tênia o que? Sólion, que é a do porco. A saginata da vaca só causa tênia. Beleza? A tênia sólion, que é a do porco, causa neurocisticercose. Aqui ele errou porque ele colocou a tênia errada, não é a saginata, é a sólion. Mas o resto todo da questão é verdadeiro. Ela tem manifestações clínicas graves, são sintomas graves, né? Convulsão, galera, é um sintoma muito grave. Vômito injato é um sintoma também muito grave. Ele é característico de AVR, né? Acidente vascular encefálico. Então é complicado. Eles já são sintomas predisponentes de óbito. Então tem que ser tratados imediatamente. Beleza? Então aqui a questão realmente falou tudo certo, só que aqui ela inverteu a tênia. Em vez de colocar tênia sólion, ela colocou tênia saginata. Aí a questão ficou falsa. Beleza? Porque só a sólion tem o potencial de causar neurocircircose. Vamos ver a próxima. Cisticercos são constituídos de um scólex, que é como se fosse, galera, uma gargantilha, tá ligado? Um cordão de pescoço que os caras botam, que é o scólex. Beleza? Tipo, ele fica assim na boquinha dele, assim, ó. Fica na boquinha, mas ele é como se fosse um cordão, entendeu? Como se ele desse uma volta, como se ele fizesse uma circunferência. Esse que é o scólex. Ele é como se fosse... Deixa eu botar a imagem, fica mais fácil. Senão fica difícil pra vocês. Deixa eu pôr aqui a imagem dele. Mas é basicamente isso daqui, ó, galera. Tá vendo que ele é em cordão? Ele é como se fosse uma circunferência, ele dá uma volta, aí em volta dele eu vou ter quatro ganchos, ó. Pra que vocês acham que são importantes esses ganchos? Pra fixar, pra fixar a pênia aonde? Lá no intestino do cara, lá no intestino delgado. Pra ela ficar fixa lá, ela precisa o quê? Dessas ventosas, desses ganchinhos. Beleza? Ela consegue se prender. Facilita a aderência dela, a mucosa, né? Do intestino delgado. Beleza? Vamos ver o resto da questão. Então, com quatro ventosas, colo e uma vesícula membranosa contendo líquido em seu interior. Beleza. Deixa eu ver se eu acho a vesícula aqui, ó. A vesícula, galera, vai ficar como se fosse aqui logo abaixo do pescoço, né? Aí aqui pra baixo mesmo, tudo a gente chama de proglotes, né? Que faz referência ao sistema reprodutor das tênias, né? Que são as proglotes, né? Aí a proglote, ela pode estar estéreo, que é quando ela não tá se reproduzindo, ela pode ser uma proglote grávida ou gravítica, que indica que o animal tá em reprodução, tá produzindo ovos. Beleza? São todos esses segmentos que a gente vê aqui, ó. Tudo isso aqui é proglote, ó. Quanto maior o animal, maior o número de proglotes que ele vai ter. Beleza? Porque ele vai ter uma maior quantidade desses segmentos aqui, ó. Tranquilo? Então vamos lá. Só terminar aqui. Então, os cítios secos são constituídos de um scólex, que é verdade, com quatro ventosos, scóloga e uma vesícula membranosa, contando o líquido do seu interior. As manifestações clínicas da cítio sercose depende da localização, do número de parasitas, seu estágio de desenvolvimento e a característica orgânica do paciente. É, vamos lá. Depende da localização? Depende. Se for no intestino, vai ter manifestações intestinais, diarreia, desidratação. Se for no sistema nervoso, no cérebro, vai ter o quê? Convulsão, vomiting já, dor de cabeça intensa, por aí vai. Vai mudando os sintomas. O número de parasitas, claro que muda, né? Se você for infectado só por uma tenda, você quase não vai ter sintoma nenhum. só que você for infectado por 100, 200, aí os sintomas vão ser fortes. Beleza? O estágio de desenvolvimento também é muito importante. Eu vou falar pra vocês. Se você é contaminado na fase de larva, você pode ter uma doença mais grave, que é a neurocircose. Se você for contaminado já na fase seco, você vai ter uma doença mais leve, que é a tenias. Então o estágio de desenvolvimento da atena é importante também. E as características orgânicas do paciente. Claro, se o paciente está debilitado, se o paciente está imunocomprometido, com o sistema imunológico lá embaixo, não consegue responder a infecções, claro que não vai ser fácil pra ele. Ele vai sentir mais os efeitos dessa doença, tanto da tenias quanto da sucercose. Então o aspecto imunológico do paciente tem que ser levado em consideração no momento da infecção. Caso ele esteja com uma alta taxa de imunizantes, aí ele vai estar protegido. Caso ele está em um momento de baixa, já estiver passando por uma doença, estiver, por exemplo, com uma herpes, tiver tido uma celulostomia, uma escitossomose, aí ele vai sofrer mais com a tenias ou com a neurocircircose. Beleza? Então a característica orgânica do paciente, principalmente o perfil imunológico dele, vai impactar pra gente na gravidade da doença. Beleza? Aí o item está certinho, está verdadeiro. Tranquilo? Vamos dar continuidade à prova agora. Vou passar aqui pro professor Tiago a palavra. Valeu, viu, galera? Tamo junto. Qualquer dúvida, manda lá no grupo que a gente responde, viu? Um abraço. Galerinha, lembrando o seguinte, tá? Penha, sólho e saginato caiu na prova de Goianese do ano passado, né? Aí vocês virem aí, caiu de novo agora. Passando alguns palpites pra vocês, tá, galera? O seguinte, doenças relacionadas a protozoários, ok? Importante pra caramba. Se dar uma revisada, principalmente chagas, ok? Doenças também relacionadas ao fígado e ao pâncreas, tá? Então, dá uma revisadinha aí na fisiologia do fígado e do pâncreas, tá? Eles adoram cobrar insulina, glucagon, ilhotas de Langerhans, né? Enfim, dá uma olhada lá. E aí lembrar, galera, é o seguinte, fígado e pâncreas, né? São glândulas anexas ao sistema digestório, beleza? Eles têm um papel importantíssimo, principalmente o fígado, né? Desintoxicador, passa quase tudo que é metabolizado no seu corpo, passa pelo fígado. E falando em metabolismo, galera, o seguinte, lembrar do metabolismo dos carboidratos, dos lipídos e das proteínas. A Unive adora cobrar metabolismo energético, né? Principalmente o relacionado à glicose, tá? Então, vamos lembrar, galera, o seguinte, tá? O glicose vai circular no seu sangue, né? E aí, assim, dependendo da necessidade, a gente vai estocar essa glicose tirando do sangue e colocando nos tecidos, certo? Quem faz esse papel é a insulina. Quando a insulina faz isso, né? A glicose, ela entra no tecido, vocês têm que lembrar o que vai acontecer com essa glicose depois que ela entra no tecido pela insulina. Ela vai sofrer um processo de glicose, depois o ciclo de crédito, depois a cadeia respiratória, né? Isso tudo vai gerar gás carbônico, ATP. Então, dá uma revisada nessa parte aí. Fechou? Assim como em química, galera, hoje, com certeza, vai cair de novo o quê? Química orgânica. Vai cair de novo. Não tem nem caú. Vamos lá, ó. O carbono é elemento muito versátil e pode gerar compostos orgânicos e inorgânicos, com a possibilidade de se transformar em outro. Então, por exemplo, galera, a gente tem aqui, ó, uma funçãozinha orgânica que vocês conseguem ver que aqui tem um ácido carboxílico, tá? Isso aqui é um C dupla OH, isso aqui é um ácido carboxílico. E aqui do lado a gente tem uma função álcool. Certo? E aí é o seguinte, galera. Isso aqui vai ser caracterizado como uma função mista, certo? E aí vai lembrar algumas coisas da função mista, tá? A ordem de prioridade é a coisa mais importante que vocês têm que saber. Então, quando a gente tem uma função mista, galera, o ácido, ele sempre tem a prioridade, tá? Lembrar dessa parada aí. E aí, consequentemente, os outros vão ter prioridades menores. Então, por exemplo, vamos lá. Em nomenclatura, o ácido, se ele estiver presente, a função sempre vai estar terminando em óico, tá? Então, toda vez que o ácido estiver presente, a função termina em óico. Mas, por exemplo, o aldeído numa função mista, ele é o segundo... Deixa eu mostrar pra vocês a tabela. É o seguinte, galera, a nomenclatura, ela começa a se misturar a partir do momento que a gente tem mais de uma função orgânica, porque a gente fica sem saber qual sufixo colocar. Então, a gente tem que seguir uma ordem de prioridade. Então, por exemplo, qual é a função orgânica com a maior prioridade? Ácido carboxílico. Qual que tem a segunda maior prioridade? Aldeído, depois cetona, depois álcool. Professor, por que tem essa ordem? Galera, é bem simples. Eu já mostrei pra vocês isso aqui, ó. Toda vez que eu tenho um álcool, né? Então, eu tenho aqui, ó, carbono ligado ao H. Se esse álcool oxida, ele vai formar o quê? Ou vai formar aldeído ou vai formar cetona. Certo? Porque ele vai formar uma carbonila. E essa carbonila, quando ela é oxidada novamente, o que que acontece? A gente vai ter a formação de ácido, que é o C dupla O. com o H. Então, qual que é a moral da história? O álcool, ele vai oxidando, formar aldeído ou cetona, e depois ele oxida novamente e forma ácido carboxílico. Vocês conseguem ver que tem essa ordem em progresso aqui, ó. Ácido, aldeído, cetona e álcool. É justamente por essa função mesmo, tá? O álcool, ele tem uma função mais majoritária aqui nesse sentido. Depois de álcool, vem amina e vem aletos, né? O resto. E aí, qual que é a manha aqui, ó, galera? Sempre que tiver o ácido carboxílico, o sufixo é óico. Mas, por exemplo, se eu tivesse um aldeído e um álcool, quem ganharia? O aldeído. O sufixo seria álcool. Isso seria na nomenclatura comum, né, galera? Quando a gente tem uma função mista, o que que acontece? A gente vai utilizar outros tipos de prefixo. Outro tipo de prefixo e sufixo. Então, por exemplo, em vez de chamar de óico, o óico, ele permanece, né, pro ácido, perfeito? Mas, agora sim, aldeído, em vez de ficar al, vai ficar oxo ou formil, tá? Então, aqui no caso, ó, tem o ácido carboxílico e tem o álcool. Então, o álcool, ele não vai ser considerado ol. Ele vai ser chamado de hidróxido. A cetona neona é oxo. O aldeído não é al, é oxo ou formil. Isso aqui é bom saber, tá, galera? E nos aletos é só falar o nome do elemento. Em relação aos ácidos, o que acontece, né? Vamos lá ver. Item 1. O nome da IOPAC do reagente é ácido-3-hidroxipropanoico? Vamos ver. Qual são as duas funções que a gente identifica aqui? Realmente, o ácido e o álcool, certo? Em relação ao ácido, a gente sempre vai começar falando que é ácido. Então, toda função que é ácido, ela vai ter que começar falando que ela é ácido, tá? Então, aqui no caso, ácido, certo? Quantos carbonos a gente vai ter aqui? Quem é carbono 1? Quem é carbono 2? Quem é carbono 3? O que vai acontecer? Carbono 1 é aquele que tá perto aqui do ácido carboxílico, né? Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Perfeito? Então, aqui ficaria ácido. Aí vem um detalhe importante, tá? Função álcool, então carbono 3. Deixa eu ir rapidinho. Bele, ó. Ficaria mesmo. Ácido 3. Que o gabarito vai dar problema, hein, gente? Porque ele colocou aqui, ó. 3 hidrox, identificou o álcool aqui. Propanoico. O que ele errou aqui é porque toda função mista, a gente tem que identificar. Mas é que realmente, galera, assim, essa questãozinha que dava pra reabilitar, tá? Mas o certo, 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 seria identificar também o ácido aqui, tá? Eu teria que colocar um óico aqui. Se fosse aí o PAC, de fato. Ó. Tá? Mas eu achei que ficou muito próximo ao nome... Deixa eu ver os comentários da galera no chat. Pessoal que fez a prova ontem, hein, o que vocês acharam dessa? Ficou próximo, hein, do que era pra ser mesmo. O subóxido de carbono é uma molécula linear. Essa aqui eu tinha falado no dia da revisão ontem, né? Toda vez que a gente tiver aqui, galera, ligação dupla, eu falei ontem, ó. Pode ir sem dó e fala que é uma figura o quê? Linear, né? Ou plana. Sem dó. Se tiver só ligação dupla ainda mais, certo? Claro que vai ser linear. A somatória dos coeficientes de balanceamento da reação é igual a 4? Balanceamento, galera. Balanceamento a gente usa qual regra? Regrinha do macho. Como é que é a regrinha do macho? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, metais primeiro. Aqui não tem nenhum metal. Ametal também tem nenhum metal. Mas aqui tem carbono? Tem. Quantos carbonos tem nos reagentes? Um, dois. E nos produtos? Um, dois, três. Ah, aqui tem três, sua mão. Tem três nos reagentes e três nos produtos. Ok. Hidrogênio. Hidrogênio a gente vai ter aqui, ó. Um aqui, dois, três, quatro desse lado. E do outro lado a gente vai ter dois aqui. Então, se tem quatro de um lado e dois do outro, a gente vai colocar um doisão aqui. Agora a gente vai ter quatro hidrogênios. E por fim o oxigênio, né, galera? Por fim, o oxigênio, como eu tava dizendo pra vocês, certo? A gente vai ter aqui, ó. Um, dois, três oxigênios de um lado. E do outro a gente vai ter aqui, ó. Um, dois. E aqui também. Mais dois agora que quatro, né? Beleza. O que que eu posso fazer, então, por exemplo, pra balancear isso aqui em relação ao oxigênio? Eu sempre vou multiplicando por dois, né? Mas o brutão mesmo aqui é isso, tá? É um pra um pra dois. Certo? O brutão aqui é um pra um pra dois. Essa é a provinha de química aqui dos caras tão... De hoje os caras fizeram mais na má vontade, né? Observando se é a variação do número de oxidação... Gente, como é que se acha NOX, tá? Lembrar da tabelinha, beleza? Ó. A prova tem tabela periódica, tá? Então o NOX já tá na mão, né, praticamente. Olha só. Todo mundo da família 1A sempre vai ter o NOX o quê? Mais um, certo? Família 2A mais dois. Família do flúor, que são os halogênios, menos um, certo? E a do oxigênio menos dois, exceto quando o oxigênio estiver junto com o flúor, tá? Se o oxigênio estiver junto com o flúor, o oxigênio fica até positivo, tá bom? Então lembrar disso aí, menos um, menos dois. Mais um, mais dois. O resto vai estar variando. Então, por exemplo, aqui, ó. Observando vai ser o número de oxidação do carbono central igual a quatro. Ó. A gente tem aqui, ó. Esse carbono... E vamos lembrar algumas coisas também em relação ao orgânico. Sempre o carbono que tem mais hidrogênio é aquele que vai ser mais negativo. Porque o hidrogênio é positivo e o carbono negativo, certo? Então, por exemplo, esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui ele tá fazendo. Não sei se vocês estão vendo aqui, porque são dois OHs, né? Ele tem dois álcoos. Então, esse carbono aqui, ele tá ligado a dois álcoos, certo? E aí, cada álcool desse, né? O álcool, ele é OH menos, né? Então, o carbono, ele fica mais. Então, esse carbono aqui tá mais positivo. E esse carbono aqui, ele tá mais negativo. Por quê? Porque os ligantes dele são positivos. Eu vou até repetir isso, galera. Por quê? Isso é o princípio de Markov-Nikov. Tá? Markov-Nikov, ele diz o seguinte. O carbono mais hidrogenado é sempre aquele que sempre recebe mais hidrogênio. Então, quanto mais hidrogênio tiver no carbono, mais suscetível a receber hidrogênio ele fica. Por quê? Se o hidrogênio é positivo, o carbono que tá ligado a ele só pode ser negativo. E aqui fica ao contrário, galera. Por quê? O OH, ele é menos um. Então, esse carbono aqui, ele vai ser o quê? Mais dois. Porque a gente tem dois menos uns aqui. E aqui a gente vai ser menos dois o carbono. Então, esse carbono é mais positivo e esse carbono é mais negativo. Esse carinha aqui é o mesmo esquema. Ele tá ligado a oxigênios, né? Então, ele também é mais positivo. Então, as pontas aqui temos carbonos positivos. E no meio temos um carbono que é o quê? Um carbono que é mais negativo. E aí, tudo isso muda quando a gente vem e passa pra cá. Por quê? A gente começa a tirar hidrogênios e aí formar duplas ligações. Se a gente for fazer o contrário, né? Por exemplo, quebrar a dupla. Aqui tem equilíbrio, né? Justamente é isso que tá acontecendo. Se a gente quebrar essas duplas e formar a cadeia aberta, esses hidrogênios da água estão indo pra onde, galera? Tá vendo que esse hidrogênio vai pro meio? Porque esse carbono aqui, ele é mais suscetível a receber isso. Tá? Esse carbono aqui do meio, tem que colocar. Ele é mais positivo. Pô, perdão. Ele é mais negativo, né? Tá? E como ele é mais negativo, ele vai atrair coisas positivas pra ele. São hidrogênios e tal. Certo? Observa a variação do número de oxidação do carbono central igual a 4. Galera, como é que a gente acha o NOX dessas moléculas? Tá? Vamos lá. Trabalhinho de formiguinha. Eu acho mais fácil achar o NOX se a gente colocar isso aqui em fórmula molecular. Mas como ele quer o átomo central, né? Vamos lá. Esse central aqui, galera, que é o seguinte. Ele tá fazendo duas ligações com o hidrogênio. E mais outras, esses dois vamos pros lados aqui. Certo? Pensando nesses caras aqui. Vamos lá, galera. O OH é menos 1. Se eu tenho dois OHs aqui, então vai ficar menos 2. E esse carbono aqui, então, só pode ser o quê? Mais 2. Esse carbono aqui é mais 2. Esse do meio, como eu tava dizendo, como ele tá ligado a dois hidrogênios? E como esse cara aqui também, ele tá ligado a um oxigênio e um OH, o oxigênio é menos 2. O OH é menos 1. Então esse oxigênio aqui é menos 3. Tem que ficar mais 3, né? Então aqui é mais 3. Ali é mais 2. Aqui no meio a gente vai ter ainda mais dos hidrogênios, né? Então vai ficar mais 1, mais 1. Então mais 2 de novo. E esse carbono aqui, então, do central, galera, se tem mais 1 de cada hidrogênio, mais 2 desse ramo, mais 3 desse outro, ficou um negócio absurdo aqui, né? Mais 7, né? E aí, no caso desse carbono, tem que ser menos 7. Esse carbono aqui. Por outro lado, aqui, ó. Menos 7. Por outro lado, a gente vai ter aqui, ó. Esse carbono ligado apenas nos dois carbonos. E cada carbono desse tá ligado a um oxigênio. E oxigênio é menos 2. Então isso aqui é mais 2. Mais 2. Então esse do meio só pode ser o quê? Menos 4. E aí, como era menos 7, fiquei menos 4, na real, aconteceu o quê comigo? Eu tive uma variação de 3. E não de 4. Essa eu concordo, galera. Essa foi difícil. Essa não foi questão fácil, hein? Não foi fácil essa. Não é 4, é 3. E aí, porque vocês tinham que mexer com oxidação de moléculas orgânicas. Isso é uma coisa que a gente tá muito familiarizado. Vamos lá, para o último de química. O iodo é empregado na medicina como um agente germicida na formação de uma solução aquosa ou alcoólica. Ele é uma das poucas substâncias da natureza que sofrem sublimação. O que é sublimar, galera? Sublimar é quando a gente passa do sólido e vai direto para o gasoso, tá? Observando as reações a seguir nas mesmas condições de temperatura e pressão, é posteriormente o cenário verdadeiro ou falso. O calor de sublimação para um mol de iodo será delta H igual a menos 9,2? Galera, qual que era a peguinha aqui? Ele queria para um mol. Um mol. E vocês fiquem espertos para hoje no seguinte, ó. Aqui está meio mol, tá? Meio mol de iodo. Quando eu falo iodo, é iodo ametálico, né? É iodo I2. Substância simples. E aí aqui, ó. Um mol, para aqui ficar um mol, eu tenho que multiplicar todo mundo aqui por dois. Vai ficar dois aqui. Vai ficar um, né? Aqui vai ficar um. E aí, quando eu faço a multiplicação por dois, aqui vai ficar quanto? Menos 12,4. Tá? Que local. E aí, galera, o que significa esse negativo? Esse negativo quer dizer que a gente liberou energia durante a reação. Se aqui fosse positivo, quer dizer que a gente daria energia para a reação. Tá? Se eu quero transformar, galera, o sólido para o gasoso, a gente tem que pegar esse sólido e colocar para o lado dos reagentes, né? E não do lado dos produtos. Então, eu teria que pegar essa reação aqui em cima, além de multiplicar por dois, eu teria que fazer o quê, galera? Inverter. Tá? Então, vamos inverter essa reação de cima e como é que vai ficar? I2 mais H2 vai estar formando 2HI gasoso. Bom, isso, 2HI gasoso. E aí, aqui embaixo, a gente vê o gasoso, o H2, que pode cortar. Agora, na verdade, vai reagir diferente, né? Outro que é... Vou jogar esse para lá, né? Então, o I sólido. Ah, a gente não precisa nem trocar, né? Peraí mal, já está trocado. Viajei. Ó, aqui no caso, o gasoso está formando o sólido, né? Então, a gente pode vir cortando aqui, ó. Corta isso com esse. H2 eu tenho aqui, H2 eu tenho aqui. Corta. E quem sobrou? Sobrou I2 gasoso formando I2 sólido. Então, vai ficar assim, ó. I2 gasoso formando I2 sólido. E aí, galera, basta a gente pegar essa diferençazinha aqui um do outro para a gente descobrir quanto que é a variação de ΔH aqui, ó. Por quê, ó? Menos 12 e aí, como é variação, é negativo, tá? Então, ó, menos 12, menos menos 3, né? Quanto que vai variar um para o outro? 9.4, né? E não 9.2. menos 9.4. Certo? Porque aqui tem que modificar por 2, então, para a gente conseguir cortar. Então, aqui é falso. A aplicação da lei de Rez para as quantidades de calor liberadas ou absorvidas em uma reação química depende apenas do estado inicial e final da reação. Sim, não foi o que a gente fez agora? A gente acabou de fazer aqui a aplicação da lei de Rez, né? Que foi o quê? Cortar tudo o que a gente não vai usar porque, no final das contas, o que importa é o início e o fim. O mesmo, galera, a gente utiliza para explicar a respiração celular, por exemplo. Respiração celular, a gente pega e só escreve assim, ó, uma molécula de glicose mais 6 de oxigênio formando 6 de gás carbônico, 6 de água e 38 ATPs. Só que isso aí é uma reação, galera, que foi resumida, tá? Então, aplicando a lei de Rez para reações endo e exotérmicas, lembrando que exotérmica, delta H é negativo, libera energia. Endotérmica, o delta H é positivo, ele absorve energia, tá? Aqui no processo, no caso, depende sim só do estado final inicial, que é a reação que a gente chama de global. Perfeito essa questão aqui, tem que ser. O processo global de sublimação do iodo é exotérmico? Galera, vamos lá. Sublimação significa sair do sólido e ir para o gasoso. Aqui a gente calculou do gasoso para o sólido, não foi? Então, para a gente achar ao contrário disso, ou seja, do sólido para o gasoso, a gente teria que inverter essa reação. E quando eu vou inverter essa reação, ela passa de ser exotérmica e começa a ser o quê? Endotérmica, tá? Então, invertendo aqui a reação, beleza? Vai ficar assim, ó. E 2 sólido formando e 2 gasoso. Agora sim, sublimou. E aí o ΔH agora vai estar o quê? Positivo. Vai ser o quê? Mais 9,4. Que local. Então, se às vezes você nem sabia calcular isso aqui, galera, se você podia ter colocado isso de cima aqui como errado, por que que tá negativo? Então, galera, alguns detalhes são importantes para às vezes você resolver questões de química. Vocês viram que ontem o detalhe era... Antes de ontem, perdão. Era ozo, né? Ozo vira ito. Então, ácido que termina em ozo, ele forma sal que termina em ito. O mesmo para um ácido que termina em icô, ele forma um sal que é o quê? Ato. Então, chico é chato, gostoso é o pirulito. E com fédrico é o nome meto, ou seja, hídrico vira ito. Isso é importantíssimo, tá, galera? Para a química de hoje, o que que eu aposto, né? Vocês viram que caiu de novo em relação de massa, né? Lavosia e Proust. Eu já tinha dado isso para vocês em todas as revisões. Aqui, só para a gente terminar, executando a sublimação do iodo na temperatura duas vezes maior, aqui não é exotérmico, né? Vai ser endo, porque vai ficar positivo, né? Executando a sublimação do iodo na temperatura duas vezes maior do que a inicial, a variação de entalpia final teria um valor maior do que o calculado. Na verdade, não, galera. Independente da temperatura que isso acontece, a entalpia variante aqui vai ser a mesma, porque a energia de uma reação, tá? Não necessariamente vai ser maior, não. Beleza? A energia de ativação é a mesma, o... Enfim, não vai modificar isso. O máximo que pode acontecer é a gente fazer mais rápido acontecer. Mas que vai gerar um valor maior calculado, não. Ele continua sendo o mesmo, tá? Beleza, meu povo? Alguém quer tirar algum número do final? E lembrando, galera, dicasinha aqui pra final, tá? Dá uma revisada em como é que calcula o NOX, beleza? Porque a gente tá esperando cair alguma coisa de eletroquímica, tá? Ou vai cair alguma coisa de eletroquímica, pilhas e eletrólise, né? Ou reações de oxirredução, perfeito? Ou vai cair alguma questão... Óbvio que vai cair orgânica, né? Preciso nem dizer. Química orgânica vai ter hoje de novo. Vai, vai sim. Sim, eletroquímica tá contando aí de cair, viu, Anny? Eletroquímica e reações de massa, né? Termo, termo hoje, eu não sei se vai cair porque já caiu ontem. Termo, que foi isso aqui. Então tá contado aí pra cair um eletro, né? Pode ser também que caia alguma relação de massa, né? Lavuzia e proxo que vem cair em pedaços aqui sempre. Beleza? E pra química também é interessante vocês darem uma olhada depois na inorgânica que tá faltando cair, hein? Ácidas e bases tá faltando. E pra bio, galera? Porque biologia, vocês verem que eles têm um padrão legalzinho assim que dá pra notar, né? A gente fez mesmo revisão de neuro, né? A gente fez a revisão de neuro e vocês viram que caiu de novo. A gente fez a... Em relação às herminoses também é bom vocês darem uma olhada em doenças bacterianas, doenças de protozoário e doenças virais, tá? As principais... e dêem uma olhada aí na fisiopatologia dessas doenças, tá? De vermes, dá um pouco... Dá uma olhada aí em umbriga, esquistossomose, tá? Pra protozoários, dá uma olhada em chagas e amebias, tá? Topsoplasma. Lembrar também de bactérias, dá uma olhadinha. A Univ adora essas questões aí de doenças. Beleza? E lembrando, galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu sei que tá perto já da prova, tá? Podem mandar mensagem pra gente aí no privado que a gente tá respondendo agora pela manhã, ajudando vocês. Beleza? Galerinha, brigadão, viu? Uma ótima prova pra vocês lá hoje. Depois me avisem lá como é que foi, tá bom? Qualquer coisa estamos aí à disposição. Forte abraço pra todo mundo. Obrigadão, Lani. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Fredão. Matheus, galera que participou. Obrigado, Thay. Valeu, galera. Boa prova lá, velho. Arrasem, velho. Eu quero ver vocês passando em todos os campos aí, velho. Tá bom? Gente, forte abraço aí, velho. Preciso de qualquer apoio, é só me chamar. Tchau, tchau. 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 Tchau.